Quando tudo isso passar, quero estar lá no corredor esperando por vocês, para abraçá-los e beijá-los. Quando tudo isso passar, vou querer voltar a fazer esportes de intercolegião. Daremos abraços apertados e bem quentinhos. Se cuidem e fiquem em casa. Quando tudo isso acabar, o que mais quero é continuar com os projetos da monitoria presencialmente. Quando tudo isso passar, eu quero ver os meus amigos. Quero muito ver meus amigos, minha família, poder ir para a escola. E eu também quero muito viajar para a praia. Quando tudo isso passar, eu vou abraçar muitos meus alunos. Enquanto isso não acontece, nos mantemos conectados.